Aleluia! Aleluia! É com muito prazer e alegria que eu quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Estava pensando aqui como saudá-los. Eu estava pensando aqui como cumprimentá-los na minha concepção de vida, na minha fraca concepção, talvez uma das frases mais lindas e espetaculares da Bíblia é o Salmo de número 46. Eu sou apaixonado por Vinicius de Moraes, Carlos Durmão de Andrade, há uma pedra no meu caminho. Mas quando eu abro a Bíblia no Salmo de número 46, eu vejo o maior de todos os poetas. Numa época de guerra onde os inimigos estavam vindo, onde os adversários estavam vindo, os filisteus rodeados. Davi olhava para trás e via a caverna em Dadulão, olhava para frente e via uma multidão como essa, de filisteu, querendo tragá-lo vivo. Aí ele se coloca de pé, e essa é a minha saudação para você nessa noite. E compõe o Salmo 46 dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que as águas rujam e as montanhas se transporte para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Pelo que não será abalada, Deus ajudará o romper da manhã. As nações se levantaram, os seus inimigos se bravaceiram, mas Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos, versículo 7, está conosco. O Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Aí Ele diz uma coisa espetacular, Ele diz, vinde, versículo 8, não se perde aí não. E contemplai as obras do Senhor. Grande desolações tem feito na terra, Ele quebra o arco, corta a lança, joga os carros no fogo. Aí Deus resolve ficar empolgado, porque fibrila o coração de Deus. Davi leva Deus a uma arritmia, e diz, sai fora Davi, agora eu vou entrar. Aí Deus entra no versículo 10, e entra nessa noite, dia 4 de julho, na igreja templo sede de Joinville, para dizer a mesma coisa que Ele disse, há mais ou menos 4 mil anos atrás, a queitai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações, O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 103, e versículo de número 5. A velha águia ressurgiu das cinzas. É um prazer, quero agradecer ao pastor Nathanael, pela oportunidade, é muito bom estar aqui, eu tomei um propalanol de 40 miligramas, e estou aqui tranquilo agora, com os meus batimentos cardíacos, até um mini hospital aqui já, mal não tem problema, é um prazer imenso, pela oportunidade que o Senhor tem me dado, não só aqui, mas na rádio, na semana de sete, toda terça-feira, nós temos um programa Vida e Saúde, 100% falando de saúde, nós temos levado algumas pessoas, esse aqui é o doutor Marco, doutora Glaura, doutor Dalmo, enfim, o pessoal do ambulatório ali do BMEVOD, está mais de 10 pessoas ali, doutores, enfermeiros, enfim, é um prazer ter vocês aqui, todos os cooperadores, todos os contribuintes do programa Vida e Saúde, ouça, toda terça e todo sábado, às 5 horas da tarde, 100% de saúde, a minha família, a todos eles, tio Luciano, enfim, a todos vocês, eu vou pecar, eu estou aqui vendo uns 30% dos meus amigos aqui, então vocês me ajudem, intercedam e glorifiquem, em nome de Jesus, não é irmãos? É um prazer, estar com vocês aqui, Ricardo, a todos, pastor Aldo Galina, que eu quando peguei o meu diploma, eu fui na casa dele, e disse, olha, você ora por mim, porque eu não quero ser somente um médico, eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero ser um instrumento de Deus para essa geração, as meninas estão aqui de prova, 100% das pessoas que entram no meu consultório, ou na clínica, ou no ambulatório, ou no PA, 24 horas, elas são obrigadas a falar de Jesus, a receita só vai para o lado de lá, se ouvir Jesus Cristo de Nazaré, e Deus me deu essa profissão, e eles são obrigados a ouvir, porque eles estão doentes, e eu sou o médico, e o carimbo está na minha mão, ponto, e o atestado, quem sabe até role, mas por mim, ele vai ter que ouvir, ele vai ter que estar doente, e eu disse, eu quero ser usado por Deus, o pastor Aldo orou, e desde lá, nós não temos parado, vamos estar final de semana no Paraná, semana que vem em São Paulo, e é muito bom estar aqui, a todos vocês, Salmo 103, versículo 5, que enche a tua boca de bens, e dê sorte, que a tua mocidade, se renove, como a da águia, podeis tomar assento, águia, é símbolo de poder, águia, é símbolo de autoridade, águia, é símbolo de força, águia, é sinônimo, de grandeza, em qualquer lugar do mundo, que você for, você vai encontrar a águia, como símbolo de poder, como símbolo de autoridade, como símbolo de grandeza, Napoleão Bonaparte, quando quis mostrar, o seu poder ao mundo, ele mandou impregnar, na bandeira francesa, uma águia, para que todo mundo, detectasse, que ele tinha poder, os Estados Unidos, hoje comemoram, o dia da independência, qual é o símbolo deles? uma águia, os reis da antiga Síria, eles tinham como costume, erguer uma águia, no centro das cidades, que eles dominavam, para que todos, que chegassem, diante deles, os seus inimigos, quando fossem conquistar, as terras, que eles haviam ocupado, pudessem perceber, detectar, que ele tinha poder, que ele tinha autoridade, que ele tinha força, porque águia, é e sempre, será, símbolo de poder, de autoridade, se você pegar um avião, e partir aqui, para a África do Sul, você vai encontrar um dicionário, e lá você vai encontrar, águia como sinônimo, de grandeza, porque águia, é símbolo de poder, de grandeza, de força, e eu comecei, a vasculhar, as sagradas escrituras, eu comecei, a vasculhar, as sagradas Bíblia, e vi, procurei um amigo meu, que é ornitólogo, e vi perfeitamente, irmão, que ele, considera águia, como um símbolo, de força, de grandeza, e biólogo, ele disse, não, águia, é e sempre será, símbolo de autoridade, de poder, de grandeza, de força, e comecei, a procurar na Bíblia, e vi, que Deus, é comparado, a uma águia, se você, abrir a Bíblia, em Deuteronômio 32, você vê um povo, no deserto, sendo guiado, Moisés, faz questão, de apresentar, Deus, como uma águia, que guiou, o povo no deserto, que dirigiu, o povo no deserto, que direcionou, o povo no deserto, eles não tinham seguro, eles não tinham, plano de saúde, eles não tinham, a gemédia, não tinham, unimédia, eles não tinham, nada irmão, mas eles tinham, Deus, que sustentava eles, que guardava eles, em todo o seu caminhar, e a Bíblia, diz que a roupa deles, não era a dudalina, o sapato, não era a democrata, não irmão, eles não tinham, armando, não tinham nada disso, mas havia uma nuvem, durante o dia, que guardava eles, havia um sol, durante a noite, que iluminava eles, eles não tinham, plano de saúde, eles não tinham, nem um sus, mas eles tinham, Deus, que sustentava, e guardava, e guiava eles, aí você abre a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 32, você vê Deus, comparado a uma águia, que sustentou o povo, que guardou o povo, eu tenho certeza, que muitos diziam a eles, ó, vocês não vão chegar lá, isso é loucura, isso é esquizofrenia, isso é psicose, da cabeça de vocês, vocês jamais vão ocupar, essa terra, podem esquecer, abandonem, voltem atrás, vão retroceder, mas eles tinham certeza, da marca, da promessa, e Deus foi sustentando, tem muita gente, quer ver você voltar atrás, quer ver você retroceder, está esperando, para você cair, mas avise eles, que Deus está sustentando, a tua caminhada, a tua jornada, a tua história, é desenhada, pelo dedo de Deus, aí eu percorro a Bíblia, encontro ali na frente, doutor Dalmo, alguma coisa interessante, eu encontro, em um salmo 91, quando Davi fala sobre proteção, quando Davi fala sobre guarda, quando Davi fala sobre, alguma coisa interessante, muito interessante, sobre refúgio, e o salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, descansará, eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, confiarei, certamente, Ele livrará do Lácero do Passanheiro, e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas penas, estará seguro, aí o irmão esse dia, falou para mim, mas asa né, galinha, irmão galinha, você bate a primeira vez, ela dá uma oriçada, a segunda vez, ela toma ré irmão, e salve-se quem puder, a águia não, ela é capaz de dar a sua vida, pela vida, pela vida dos seus filhos, ela é capaz de sacrificar-se a si mesmo, pelos seus filhos, assim é Deus irmão, você não está aqui em pé, seguro, firme, porque você é bom, porque você tem um trevo de quatro flor, porque você tem aí, um pé de coelho, porque você é melhor que os outros, não, você está aqui porque Deus, a grande águia, tem guardado você, guardado a tua família, guardado a tua casa, guardado a tua jornada, é Deus, é Deus irmão, ou você pensa que é o homem de ferro, ou você pensa que é o Wolverine, que vai se reconstituir, uma simples artéria, que entope aí irmão, você vai vegetar, você está respirando, os teus batimentos cardíacos, estão coordenadamente certo, é porque Deus, a grande águia, tem protegido, guardado, zelado, pela tua vida, águia, aí eu chego um pouquinho a frente, e vejo em Ezequiel, ele tendo uma revelação, na primeira roda ele viu, um boi, na segunda roda ele viu, no capítulo 1, um leão, na terceira roda ele vê, um homem, e na quarta roda ele vê, uma águia, eu disse, vou ter que parar aqui de volta, e Deus estava mostrando a Ezequiel, muito tempo antes, a personalidade de Cristo, as quatro, no Evangelho, e Mateus faz questão, de apresentar nos 24 capítulos, Jesus como rei, o rei que veio para reinar, o rei que veio para dominar, o rei que veio para os seus, nós estamos cheios de príncipes, rei, rei do futebol, rei do basquete, mas nós servimos e adoramos, somente o rei dos reis, e senhor dos senhores, mas na segunda roda, ele vai ver um servo, um boi, animal para servir, Marcos faz questão, de apresentar Jesus como servo, na terceira roda, o médico Lucas, faz questão, de apresentar Jesus, como homem, o mortal, que venceu a morte e a vida, na quarta roda, ele vê uma águia, águia, que vem de cima, e João faz questão, de mostrar, a divindade de Jesus, Jesus, que vem de cima, ele começa assim, no capítulo 14, no capítulo 1 de João, e no princípio, o verbo era verbo, o verbo estava, com Deus, Jesus é águia, se Deus é águia, você é o que? Condorna? Não, geneticamente, você é águia, aí Pedro disse, que nós somos gerados, em Cristo, se Cristo é águia, eu sou gerado nele, geneticamente, eu sou um pardal, não, eu sou um pavão, não irmão, você nasceu para ser águia, e o que diferencia, a águia das outras aves, a sua beleza, a sua mente, não, as suas qualidades, as suas, virtudes, e a primeira delas, é a sua casa, você jamais vai encontrar, a águia edificando, a sua casa, sobre a areia, porque a águia edifica, constrói e arquiteta, a sua casa, sobre a rocha, porque ela sabe, perfeitamente, que pode vir o que vier, vento que vier, tempestade que for, mas ela estará firme, na rocha, nós, temos que estar, edificado, em Jesus Cristo, a nossa rocha, viva, firme, de veribá, se nós, fôssemos buscar, o tanto de pessoas, que estão paradas, estacionadas, porque olharam, para o homem, olharam, para o sistema, olharam, para o tesouro, olharam, para a família, olharam, para todas as coisas, essa vida, irmão, daria três igrejas, dessa, tranquila, lá fora, você tem que estar, firmado em Deus, a tua vida, tem que estar, alicerçada, em Deus, a tua vida, tem que estar, conduzida em Deus, é nele, que você, tem que estar, focado, Jesus diz, em Mateus, capítulo 7, versículo 23, olha, o homem, que ouve as minhas palavras, e não, a guarda, edificou a sua casa, sobre a areia, mas o homem, que ouve, e a guarda, edificou a sua casa, sobre a rocha, o escritor, aos hebreus, capítulo 12, faz questão de dizer, pois visto nós, que estamos rodeados, de uma tão grande nuvem, que tão perto, nos rodeia, nos desembaraçamos, de todo o pecado, e corramos, firmemente, para o autor, e consumador, da nossa fé, foca em Jesus, irmão, olha para ele, é nele, que você tem que estar, fundamentado, quer ver o que ele sabe, na Bíblia? Jó, Jó, um dia, ele chega em casa, o homem mais rico, do Oriente, e que Batista, seria mordomo, na sua corte, de repente, ele vai tirar o extrato, lá no Bradesco, que é o meu banco, então, vou fazer a propaganda dele, o homem era dono, de todo o petróleo, irmão, abriu com o cordato, da sua empresa, já pensou? Mas não parou por aí, ele foi sendo provado, ele foi sendo, testado, ele começa a ver, um filho por filho, sendo morto, e ele sabia, que o fogo, vinha de cima, e Deus, pela sua soberania, pastor, estava por trás, daquilo tudo, já perdeu, alguém que você ama, em junho, eu perdi o meu avô, 7 de setembro, eu perdi a minha mãe, com 51 anos de idade, uma cirurgia bariátrica, aquilo foi me cortando, eu estava descendo, a Serra de Curitiba, imagine o Jó, perdeu 10 filhos, um por um, mas não parou por aí, o hemograma dele, não tinha uma leucocitose, o homem era o trófico, saudável, hipertrofiado, abençoado, aí de repente, ele começa, a ter a pior doença, da época, Hanseníase, lepra, ficou estigmatizado, aí você pensa, meu Deus, esse cara abandonou a fé, esse camarada, olhou para trás, aí ele compõe, uma das frases, mais espetaculares, que a Bíblia tem, Jó capítulo 2, versículo 20, 21, no sair do ventre, da minha mãe, e no para lá, tornarei, o Senhor me deu, mas o Senhor está tomando, bendito seja, o nome do Senhor, firmado em Deus, alicerçado em Deus, é nele que você tem que estar, fundamentado, é nele que você tem que estar, alicerçado, na rocha viva, que é Deus, sabe um homem, outro homem águia, Davi, um dia ele é atraído, pelos seus amigos, o rei, que ele tanto amava, se levantou-se contra ele, ah irmão, o Jônatas, afastou-se, e ele se encontra, sozinho, na caverna de Adulã, ele olha para frente, e vê os inimigos, querendo matar, aí ele compõe, o Salmo 121, dizendo, eu levo, os meus olhos, para o monte, mas de onde virá o meu socorro, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele não deixará vacilar o teu pé, nem tosquenejará aquele que te guarda, porque não dorme, e nem dorme, o guarda de Israel, firmado em Deus, alicerçado em Deus, em quem, você tem se alicerçado, em quem, você tem se fundamentado, sabe uma coisa interessante da águia, é que é na rocha, que ela ensina os filhotes a voar, seria tão mais fácil, né pastor Nathanael, descer aqui embaixo, né, vamos descer aqui, vamos aprender a voar aqui, está tão tranquilo aqui, sombra e água fresca, não, ela coloca os filhotes sobre as suas costas, e voa, 3, 4 mil metros de altura, e fica voando com eles, aí de repente, os filhotes são surpreendidos, pelos 360 graus, quando chega a 180, a lei de Newton, lá do segundo grau funciona, e os filhotes começam a cair, e começam a se debater, balbuciar, porque essa é a linguagem deles, e eu creio que eles vão pensando, nós vamos perecer, nós estamos mortos, e a águia, ela tem estrutura óssea, diferente de nós, ela tem uma estrutura óssea cilíndrica, ela bate as suas asas, e fica intacta, é impressionante o que Deus faz, né irmão, aí ela fica intacta, olhando, os filhotes, e eles vão caindo, 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 porque esse é o processo, dela ensinar os filhotes a voar, e vão caindo, caindo, e eu penso que eles vão pensar, nós vamos se espatifar, eu estava vendo esse dia, um vídeo na National Geographic, eu fiquei impressionado, porque ela não vem, irmão, antes, nem depois, porque se vem antes, há trabalho, o processo de voo, e se vem depois, já era, vem para o curto do sétimo dia, porque já era, irmão, já era, mas ela fecha as asas, no momento certo, e num voo, de 300 km por hora, desce, e vai, quando eles pensam, que vão se espatifar, na hora certa, a grande águia chega, e leva novamente, para o mesmo processo, Deus não vai chegar antes, nem depois, Ele vai chegar na hora certa, na tua vida, provação, não é pecado escondido, nós não somos masoquistas, e Deus não é alguém sádico, que gosta de nos fazer sofrer, não irmão, provação é Deus, ensinando você a voar, é Deus, ensinando você a voar, se você quer ficar, nesse ninho fechado, nessa mesmice, Deus vai deixar, mas Deus tem coisas maiores, para a tua vida, Deus tem, um horizonte, para você, Amém, 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 Aleluia, Aleluia, provação não é pecado escondido, Paulo diz na primeira carta, aos corintios, capítulo 10, versículo de número 23, não venho sobre vós, tentação alguma, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará, aprovar acima, do que podeis suportar, mas antes com aprovação, mandará também o escape, a um escape de Deus, para a tua vida, aqui nessa noite, o choro, pode durar uma noite, Salmos 30, versículo 5, talvez a tua noite, seja a noite da Groenlândia, 15 horas, mas a alegria, vem, vem, pelo amanhã, o sol de Deus, vai raiar, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua família, sobre a tua vida, Aprenda a voar, aprenda a voar, se você quer ficar aí, beleza, mas Deus quer te levar, a novos horizontes, e a segunda virtude da águia, talvez a mais importante, é a sua visão, uma águia enxerga, 12 mil metros, como se estivesse a um palmo, das suas mãos, 12 quilômetros, como se estivesse a 12 centímetros, ela não precisa de óculos não, ela enxerga longe, e quando ela focaliza, o que ela tem, que geralmente é uma lebre, que ela adora comer lebre, irmão, já era, pode contar o tempo, como é que está a tua visão, sobre a tua vida, nessa noite, o que você tem focalizado, quer ver um crente águia na Bíblia, números capítulo 13, 12 homens foram espiar uma terra, aí 10 chegaram dizendo, não, a terra é boa, mana leite e mel, olha, dois homens tem que carregar um cacho de uva, mas há inaquinhos, há problemas, há dificuldades, há inimigo, há adversidade, há isso, há aquilo, há tantas outras coisas, mas existia dois crentes águia, chamado Josué e Caleb, disseram, não, foi Deus que prometeu, subamos e ocupamos, e aí